E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo de terror direto do Roblox E hoje galera, estamos aqui jogando Caro Criatura Não, eu não estou escrevendo uma carta para Caro Criatura, por favor, não me assuste Esse daqui galera, vai ser um jogo muito assustador, muito bizarro Onde nós estávamos numa floresta, a gente estava fazendo um acampamento Quando de repente a gente percebeu que uma criatura estava nos seguindo Basicamente não estamos seguros, a gente saiu correndo e encontramos essa cabana E basicamente galera, estamos aqui em um jogo point and click Ou seja, precisamos tocar na tela e a gente sempre fica olhando assim ao redor E bom minha gente, precisamos sempre ficar de olho Porque há uma criatura aqui atrás da gente E a gente precisa se esconder e sobreviver por 6 minutos A criatura está ali, sai daqui, sai daqui criatura Beleza, a gente expulsou a criatura da primeira vez Ok, deixa eu tirar aqui as dicas E vamos lá galera, basicamente a gente tem que ir indo de sala em sala Saindo fora, tentando fugir da criatura E também tentando sempre encontrar ela Porque ela sempre vai estar aqui galera, nos cantinhos da sala Sempre esperando pra gente dar mole, pra ela pular em cima da gente Então basicamente a gente tem que ficar indo de sala em sala Sempre assustando a criatura Porque ela tem medo da luz Tanto que ó, tá escrito aqui ó Aponte a lanterna nos olhos dela Ó aqui então, cadê essa criatura? Beleza Meu Deus do céu Galera, vambora Vocês viram, o bicho é brabo Mas vamos lá, vamos tentar de novo Porque o nosso objetivo é tentar sobreviver Até o resgate chegar Se você, você não está seguro lendo isso Ok, beleza Deixa eu tirar aqui as dicas E vamos lá minha gente Meu Deus do céu, tá tudo escuro aqui nessa sala Ok, eu acho que eu já vou voltar aqui pra cabana Eu preciso encontrar outros caminhos minha gente Porque eu acho que eu estou só andando Andando em círculos Deixa eu vir pra cá Ok, eu estou aqui no meio da floresta Sabe, na portinha da entrada da cabana Beleza Nada da criatura Eu vou entrar de volta aqui pra dentro Beleza, eu vou vir pra cá Ok, a gente está agora no cantinho aqui dentro da cabana Sai, sai Estou apontando no seu olho Sai daqui bichão, sai daqui Deixa eu voltar pra cabana Ok Pera, tem algum outro Outro caminho Beleza, esse caminho aqui a gente já veio Beleza Será que só tem essas três salas mesmo, galera? Pode ser que só tenha essas três salas Mas beleza Ou talvez eu estou perdidinho, galera Tá, a gente já foi pra lá Ok Nada aqui na janela Tem um negócio de procurado ali Pera, é um gato que está procurado? Clique para mover Beleza, vamos entrar aqui nessa sala Ok, tá Agora a gente está aqui do lado de fora Beleza Não, eu acho que deve ser só isso mesmo, galera Eu acho que é só essa cabana aqui E aí a gente tem meio que a porta da frente A porta de trás E a área de dentro, né? Beleza, galera Últimos 30 segundos Por enquanto Nada da criatura Eu acho que a gente realmente espantou ela de vez Talvez a gente tenha bugado o jogo Mas assim Eu não estou vendo nenhum problema nisso, viu? O resgate vai chegar A gente vai embora pra casa Tranquilinho Com muita saúde Com muita vida Sem tomar muito susto Ai, meu Deus Só essa música aqui Tá me deixando mais nervoso ainda Opa 5, 4, 3, 2 Meu Deus O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Meu ouvido Ok A gente sobreveu Beleza Sobrevivemos Você conseguiu O final ruim O resgate chegou E eles não foram Pários para a criatura Todo mundo foi destruído Mas você viu uma oportunidade Para correr E você correu Antes de tropeçar Em uma raiz De uma árvore Depois você caiu no chão Bateu a cara no chão Fazendo o seu nariz sangrar Sua cabeça Está fazendo muito barulho Você escuta um barulho Atrás de você A criatura está te seguindo E assim que você Pega a sua lanterna Freneticamente Começa a atingir O olho dela Mas você não foi Rápido o suficiente E ela arrancou A sua perna Depois Ela ficou estunada Você em agonia Ficou escutando Os gritos Da cabana perto Os gritos Do resgate Ninguém encontrou você E você acaba Sangrando muito Você escuta um movimento Muito rápido Vindo da floresta E de repente A criatura Pula em cima de você Comendo a sua cabeça E se alimentando dela O seu corpo Foi arrastado Pela floresta E você se tornou Uma outra vítima A polícia Nunca encontrou a criatura Ou nenhum corpo Relacionado a isso Apenas Uma antiga cabana A criatura Continua A ser uma lenda Urbana Rapaz E agora Galera A gente desbloqueou O nível Normal Agora Galera Eu não sei muito bem Viu Gameplay Ah Objetivo O gerador Está quebrado Ok Vamos tentar fazer essa Galera Vamos lá Nível normal E agora Missão Resgatar Ou melhor Arrumar o gerador Ah A gente precisa ficar Consertando o gerador E ao mesmo tempo Olhar pra criatura Criatura Na hora pra cá Eu vou pro outro lado Vou pro outro lado Criatura Você está pra cá Criatura Nada Ai meu Deus Eu estou com medo Galera Eu estou com medo Conserta um pouquinho Do gerador aqui Vai 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 Só no double click Beleza 5% Nada aqui fora Eu não sei se a criatura Ataca com qual frequência Outra coisa que eu vejo Que a criatura Não vai atacar Duas vezes No mesmo lugar Então isso pelo menos Me dá um pouquinho De tranquilidade E vamos lá Galera Estamos aqui de novo Vai que estava tudo bugado Então eu decidi Dar uma mega reiniciada Aqui no jogo Então vamos lá Está 5% Deixa eu dar uma olhadinha Aqui fora Beleza Que susto Aquela Aquele negocinho da árvore Ele me assustou Viu gente Beleza A criatura está viva Até fechei o roblo E vamos lá Galera Estamos aqui de volta Na cabana Assim eu não queria Falar nada Não Mas eu estava preferindo Antes Quando estava tudo bugado Não tinha nenhuma criatura Porque agora Minha gente Precisamos realmente Procurar a criatura E tentar sobreviver Aqui na cabana Estou apontando No seu olho Vai embora criatura Vai embora Isso mesmo Beleza Agora a gente já sabe Que ela vai atacar Pelo outro lado Mas assim Vamos tentar reparar Pelo menos um pouquinho Aqui no gerador Tentar chegar em 5% Galera Beleza Agora a gente vai Do outro lado Sai daqui criatura Sai daqui criatura Beleza Agora a gente sabe Que ela vai ir Pelo outro lado Então vamos reparar Aqui um pouquinho Deixa de novo 10% A gente vai de 5 em 5 Galera Vamos lá Ai meu Deus do céu E galera Eu queria dar um aviso Para vocês Se vocês forem Comprar Robux No Roblox Galera Considere utilizar O Star Code Fê Batista Para ajudar o canal Galera Criatura Meu Deus galera E ai Será que a gente Expulsou a criatura De vez Será que a gente Bugou o jogo De novo Olha Eu vou hein galera Eu vou A gente só confia E vai aconselhando Esse gerador Vambora minha gente Vambora Vai dar tudo certo E galera Eu acho que é isso mesmo A criatura desistiu Do Feberis Mas assim Eu não vou reclamar não Viu A gente está aqui Quase em 100% A gente vai conseguir Galera E beleza Ai meu Deus Agora tem que sobrever Mais 4 minutos Beleza Eu vou ficar paradinho Viu Porque assim Eu acho Que a gente realmente conseguiu Expulsar a criatura De vez galera Então Vou ficar aqui Quietinho na base Né A gente só espera Galera Só espera Bota os dois bracinhos Para trás Pega um refrigerante Pega um suquinho Uma pipoquinha E vamos ver O que que dá E beleza galera Estou paradinho No mesmo lugar 3 segundos O resgate Está chegando E ai Será que vai dar certo Será que a gente Finalmente vai escapar O final melhor O resgate chegou Levando você Em uma cabana Com a criatura Infelizmente Ninguém sobreviveu Pera Que final melhor É esse Que ninguém Sobrevive Minha gente Mas galera Eu espero Que vocês tenham Curtido esse jogo Se você curtiu Não esquece De deixar o like Embaixo E a gente Se vê No próximo vídeo Galera Falou Bate aqui Tchau Fui Fui